Fala pessoal, Rafa aqui com a resenha de HQ da semana. Antes da gente começar, vocês já sabem, se não estão inscritos no canal, se inscreve aí, já deixa o joinha e quando terminar de assistir o vídeo, não se esqueça de deixar um comentário que a gente adora falar com vocês, beleza? É isso aí. Então, vocês estão vendo aí na frente, Pulp, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, uma dupla que vem fazendo bastante sucesso com a sua parceria, entregando aí uns quadrinhos de alta qualidade, um destaque para Criminal e entre outros. Pulp era uma publicação relativamente aguardada, a sua proposta é bastante interessante e ela veio para nós através da Mino, como vocês podem ver aqui, certo? Muito bem, do que trata Pulp? Pulp trata de um sujeito chamado Max Winters, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, já começa a HQ em bom estado, como vocês podem ver aqui. Max Winters, gente, ele é um escritor de revistas Pulp. E ele tem um passado muito interessante, como nada menos do que um cowboy, ele foi um daqueles lendários pistoleiros do Velho Oeste nos seus dias de glória e agora tenta encontrar um fim de vida digno escrevendo histórias que não são menos autobiográficas do que vocês poderiam imaginar. Afinal de contas, quando se é um pistoleiro lendário do Velho Oeste, nada melhor do que usar a sua própria vida como inspiração para sua arte. Só que como a coisa não rende muito bem, ele vai atrás de um último grande feito de coragem, que é nada menos do que roubar nazistas. Então vocês não entenderam errado, nós temos no mesmo quadrinho, cowboys, nós temos literatura Pulp, nós temos nazistas, nós temos crimes, nós temos ação, como vocês podem ver pelo pobre velhinho ensanguentado aqui, tudo isso em um volume, vocês podem ver bem fininho, de apenas 72, perdão, 72 páginas, tá? Bom, o que dizer desta HQ? Apesar da sua proposta, gente, Pulp é muito mais uma HQ metalinguística do que uma HQ de ação, né? Eu mencionei cowboys, mencionei nazistas, etc, etc, mas muito do que trabalha Pulp é, na verdade, um debruçar-se do autor Ed Brubaker sobre a história dos Pulp como um espelho para a história das próprias HQs. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo para a gente o seguinte, olha, os quadrinhos herdaram da literatura Pulp um modelo que é tanto industrial quanto econômico quanto moral da literatura Pulp e isso não é uma coisa boa. Por que isso não é uma coisa boa? Porque a gente sabe como funcionava a indústria das HQs nos anos 30 e sobre toda a luta em busca de direitos autorais por parte de escritores e desenhistas contra os detentores de direitos. E o que a gente vê em Pulp é justamente isso, o senhor Max Winters, que vocês podem ver aqui, né? Esse senhor, se debate bastante com o seu editor no começo da HQ porque ele tem uma visão dos seus personagens que é bastante autobiográfica, né? Os seus personagens são personagens heróicos e ele busca sempre tentar dar um fim digno para esses personagens porque, assim, minha interpretação, tá gente? Não sei se ficarem tranquilos em relação a isso, é que ele busca dar um fim digno para os seus personagens porque é o que ele quer para a sua própria vida. E quando ele não consegue, tem esse quadrinho que é bastante interessante em que o editor ele está censurando, né? O fim da história que o Winters tinha dado para os seus personagens porque o editor quer que esses personagens continuem na ativa. Por quê? O que ele vai dizer é, olha, as HQs, ah, perdão, os Pulps de Velho Oeste estão bombando, eles estão vendendo muito e nós precisamos que esses personagens continuem na ativa. E ele força essa situação para um Winters que já está desgostoso disso. Então o que a gente vê o Brubaker fazendo é justamente isso, é um trabalho metalinguístico. E esse trabalho metalinguístico, ele não para muito por aqui, porque quando os nossos queridos nazistas entram em cena, na forma de uma inspiração casual do Winters, né? Ele vê aquelas antigas reportagens, né? Na época em que o telejornal era exibido no cinema e tudo mais, ele entende que existe ali uma oportunidade de vilipendiar os nazistas em benefício próprio. É um crime, mas é aquela história, né? Ladrão que rouba ladrão. Só que, do ponto de vista do Brubaker, também tem aqui um outro aspecto metalinguístico que vai trabalhar durante a HQ, como eu mencionei, uma visão dele sobre um aspecto meio podre da política e da economia americana. E ele não se viva de apontar a proximidade que muitas pessoas nos Estados Unidos, durante aquele período dos anos 30, tinham com o ideário nazista. É um apontar de dedos, claro. Só que, aí sim, a gente pode começar a falar dos primeiros probleminhas da HQ antes de passar para o filé, para a parte boa. O problema, gente, é que tudo isso que eu estou mencionando aqui, ele é trabalhado de uma forma indireta e não muito bem fechada. Porque, embora a trajetória do próprio Winters, ela seja muito bem trabalhada, como vocês podem ver, assim, o padrão da HQ é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Não existem momentos silenciosos, embora existam muitos momentos introspectivos. A gente tem, através das caixas de pensamento, que são muitas, uma boa parte da visão do Winter sobre a vida e sobre o mundo. E quando nós não estamos dentro da mente dele, nós temos longos e expositivos diálogos sobre a política, a economia, a sociedade em que ele vive, sobre a condição da indústria a qual ele pertence, sobre um antigo passado de glória de quando ele era um homem destemido para um autor alquebrado e sem muita perspectiva no fim da sua vida. Tudo isso é colocado na mesa, mas não é fechado pelo Brubaker. Então, apesar da narrativa ser muito bem construída, afinal de contas o Brubaker é um escritor de primeira qualidade, todas essas ideias parecem mais jogadas para... é como se ele estivesse dizendo algo do tipo Ah, veja você, veja como a indústria dos quadrinhos é podre, veja como a política nos Estados Unidos ela é duvidosa, etc, etc. Só que é só um apontar de dedos. Não existe um desenvolvimento conceitual, teórico, que dê um embasamento do porquê nós estamos vendo esse apontar de dedos. É mais uma visão particular do Brubaker do que qualquer outra coisa. A gente pode dizer, bom, Rafael, se o Winters ele está ali como uma exegese metalinguística do autor em relação a sua obra, em relação a sua arte, o Brubaker pode não estar se colocando dessa forma também? Hum, não sei. Para mim é mais uma extensão de pensamento, tá? Não funciona dessa forma na HQ justamente porque a gente não tem um fechamento dessas ideias. Então, no fim das contas, tudo, pelo menos na minha interpretação, se reduz ao ponto de vista do próprio Winters, certo? Então, essa parte conceitual, não narrativa, tá gente? Vou reforçar de novo. A narrativa é muito boa, é muito bem estruturada, mas a parte conceitual, a parte de proposição da HQ, porque, infelizmente, ela não é muito bem fechada. Os leitores mais críticos talvez possam sentir falta disso e muito desse fato, pelo menos até onde eu consigo ver, se refere a esse problema. É muito fino, é muito pouco espaço para trabalhar todas as ideias que o Brubaker propõe durante a HQ, certo? Bom, gente, então essa foi a parte crítica. Onde a HQ mais se destaca? Além da estrutura narrativa que eu já mencionei, que o Brubaker domina bem demais, a gente também tem como destaque a arte do Sean Phillips e as cores do Jacob Phillips. E é tudo maravilhoso, tá gente? A arte, vocês já puderam ter aqui uma breve noção. Eu mostrei muitos quadrinhos do Winters, com as cenas do autor, o Max Winters. Então eu peço para que vocês percebam, nesse momento, a paleta de cores e o estilo de traço. Vocês estão vendo? Então agora nós vamos transitar para as partes metalinguísticas, quando a gente vê as histórias do Winters em ação. É, a gente tem mais ou menos isso, um estilo contos do Cargueiro Negro, sabe? Quando a gente imerge na arte e nas histórias do Winters e a gente tem uma imersão ainda maior sobre o ponto de vista deles das coisas, que se torna assim. Percebam a diferença do traço, a diferença na paleta de cores. É como se, quando nós emergíssemos na imaginação do Winters, as coisas se tornassem mais quentes, as coisas se tornassem mais etéreas. É claro, é uma visão da imaginação, é um pouco de visão do sonho, mas o trabalho de traço do Sean, eu ia falar do Philips, mas os dois são Philips, o trabalho de traço do Sean e o trabalho de cores do Jacob dão muito destaque, muita distinção, de uma maneira que é muito fluida. A gente não sente tanto assim o impacto dessa transição, muito também por mérito do próprio Brubaker, que faz um roteiro de alta qualidade, como eu já mencionei, mas assim, a habilidade dos Philips de construir isso na forma de imagens é muito, muito interessante. Inclusive, em cenas como essas, que vocês podem ver, que são mais naturais, às vezes um pouco mais abstratas, recordatórios e a forma de fotos. Então assim, o trabalho que os Philips fazem na parte da arte, dão um pouco mais de estofo pros personagens e ajudam a deixar um pouco menos perceptível essa indecisão em relação aos conceitos que o Brubaker propõe. Então assim, no geral, gente, Pulp ainda vale a pena, tá? Essa proposta metalinguística de você colocar um autor de Pulps em uma situação que ajuda a gente a interpretar um pouco o que foi a história dos Pulps como um espelho pra história das HQs, é bastante interessante pela maneira como ela é apresentada, ou seja, ainda vale a pena porque é um exemplar de Brubaker e Philips. Não é um criminal, tá? Vamos ser bem honestos, não é um criminal. Pra você que gosta de histórias mais diretas e mais bem trabalhadas, isso aqui também não é um, sei lá, um balas perdidas do Labham, mas é interessante, ainda vale a pena. Tudo bem, pessoal? Então é isso, hoje nós falamos sobre Pulp, do Brubaker e do Philips. Se você gostou, novamente deixa aí o seu joinha, não se esqueça que a gente tem uma campanha no apoia.se, apoia.se barra formigaelétrica ponto com ponto br. É isso, até semana que vem, tchau! 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 Tchau!